Gente, falar uma coisa pra você, eu fico até preocupado. Outro dia eu vi uma notícia que em 2040 vai existir uma falta de professores, ninguém mais quer. Vocês são os últimos da espécie. É lógico, porque a saúde emocional e psicológica dos professores está cada vez mais abalada. Os professores estão adoecendo, sabe? E assim, eu acho que o MEC, a Secretaria de Educação, não pode esperar o professor adoecer. Não pode, porque depois que adoeceu, aí é mais difícil, mais oneroso cuidar. Gente, todo mundo sabe, todo mundo sabe, melhor do que esperar adoecer é sempre previ. Dá pra participar? Com vontade? Dá pra participar com vontade? Ainda mais vocês que sabem como é que funcionam as coisas, que sabem como a participação é importante. Ah, mas eu não quero participar, então por que que veio? Sério, eu não me lembro de ter ido na casa de ninguém, pecado você pelo braço. Mas eu te obrigado por estar aqui, não fui. Você está aqui porque você quer. Melhor do que esperar adoecer é previ? Mi! Isso, turma, isso! Bonito! Previ mim! Que orgulho, que orgulho! Vamos de novo, fazer um trabalho de prevenção através da conscientizar? São! Isso, turma! Para gerar uma, transformar? São! Isso! Oito vezes sete? Olha, Cláudio nos dedos aqui, Cláudio nos dedos, me ajuda, amiga. Ah, amiga, me ajuda, faz tempo que eu não faço essa. É um trabalho de prevenção. Olha, vou te dar um exemplo bom, o professor Bom tem que dar exemplos bons do que eu quero dizer, vou para eu ilustrar. Todo mundo sabe que o Ministério da Saúde, ele sempre tenta fazer um trabalho preventivo que é mais barato do que qual é a outra estratégia. Um exemplo disso é o seguinte, por exemplo, cigarro é uma coisa que está presente na sociedade e o Ministério da Saúde pensa, não vamos nem esperar a pessoa fumar, não vamos deixar nem ela chegar ali a fumar porque depois é pior, aí é, nossa, adquirir uma doença, uma efisema. Não, é mais difícil cuidar. Então vamos fazer um trabalho de prevenção. E como é que ele faz para realizar esse trabalho de prevenção? Como é que ele faz? Ele pega a foto, a foto da pessoa que fuma, prejudicada pelo cigarro, deteriorada pelos males do cigarro e ele cola atrás da carteira de cigarro para impactar. A pessoa fala, não quero, eu acho que o Mac. Podia colar atrás das apostilas de pedagogia. Cláudia, 37 anos, né? Brincando, tô brincando, brincadeira. Tô brincando. Tô brincando, viu, Cláudia? Porque você não ri não, viu, Rose? Você vai estar na outra apostila. Você não ri não. E aquela frase de impacto do Ministério da Educação adverte, o ensino fundamental pode causar depressão. O ensino médio pode causar ansiedade. O infantil pode causar impotência. As do infantil, nada a ver, impotência, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Puxa aí na memória, faz quanto tempo dá que a dona aranha não sobe na parede? Olha os maridos. Verdade mesmo, verdade. Vida de professora do infantil da vida real, da vida dura, real. Ah, é outra coisa. Professora do infantil da vida real é isso aqui, ó. O homem bateu em minha porta e eu fechei. Senhoras, Deus me livre.